Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês uma novidade a respeito dos looks que eu estou usando nos meus vídeos. Quem me conhece sabe que eu não entendo muito de moda, mas gente, quem tem amigo tem tudo. A minha querida amiga Cris Monato, que tem uma loja virtual com peças super lindas. Nos últimos vídeos, na maioria deles, eu estou usando peças da loja da minha amiga. E gente, ela está finalmente me ensinando a me vestir, a fazer algumas combinações que fiquem legais. Por exemplo, essa combinação que é da loja dela, que talvez é uma coisa que eu olharia e diria não combina e tal, porque é um blazer azul com uma blusinha salmão e está super linda. Realmente, assim, quando eu coloquei eu achei muito charmoso. E eu estou gostando bastante de representar, assim, uma loja de tanto bom gosto e com peças tão lindas. Então, vocês que me assistem, se gostarem de alguma peça, tem direito a 10% de desconto lá na loja Cris Nonato. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Também ela trabalha com acessórios muito bonitos, como, por exemplo, aquele colar lindíssimo que eu usei no Clip. Eu acho que ficou, assim, bem legal, bem diferente. E tudo isso é feito com muito carinho pra você que assiste. Então, essa foi uma novidade que eu adorei contar pra vocês e que deu um toque, assim, especial pros meus vídeos. E também vou deixar com vocês outras fotinhos de outros looks que eu já usei em alguns vídeos que ou já estão gravados ou já estão aqui no canal. Um beijo, Cris. Muito obrigada. Um beijo a você que me assiste e até meu próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho